Café com informação, oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com informação, apresentação Arimateia Azevedo. Na semana passada o Portal Aze trouxe a público um assunto muito polêmico, que trata da questão de aliciamento de menores, da questão da pedofilia. Tão polêmico, que até hoje tem gente falando besteira nas redes sociais, alguns perguntando por que o Portal não dá nome aos ditos, entre aspas, poderosos que estão envolvidos com esse crime. E outros falando o que realmente nem sabe sobre o tema, mas quer se meter. E nós vamos continuar com isso. Nós vamos, nesta semana, enfocar o tema do ponto de vista do poder público. Vamos ouvir magistrados, vamos ouvir o Ministério Público e até a polícia. Porque só nós, somente nós, sabemos que existe o padre, existem políticos, existem empresários, todo tipo de gente, dos vários segmentos envolvidos nessa questão. E a polícia, o Ministério Público, a Justiça não sabem. Pois nós vamos tirar isso ali. Mas aqui no Café com a Informação, nós vamos conversar com a psicóloga Alcione Garcia, professora que vive, que trata de criança, trata de adulto, trata de adolescente. Nós vamos tratar desse assunto, da pedofilia, da questão do aliciamento de menores. Professora, a gente sabe quando essa questão do aliciamento de menores, se ela começa em casa ou começa na rua? Como é que se dá isso? Na verdade, esse aliciamento, ele pode começar das duas formas. Pode começar tanto em casa, onde acontecem os maiores casos, em casa ou pelo menos ao redor de casa, na própria familiar, um familiar um pouco mais distante, mas é da mesma família. Como também dos vizinhos, alguém conhecido. Como você mesmo disse, como também pode se dar fora, no caso de estranhos, onde é mais difícil, porque a pessoa precisa ter uma proximidade com a criança, com o adolescente. Ela precisa ter uma forma de saber um pouco da rotina dele. Por isso que tem que ser uma pessoa, às vezes, mais próxima. Esse espaço mais recorrente, ele envolve o pai, o tio, o irmão? Exatamente isso. Por isso que é difícil trabalhar com esse tipo de violência, violência doméstica, violência sexual, porque ela envolve a própria família. E quando se envolve a própria família, há muitas questões a serem trabalhadas. Primeiro, os próprios familiares, ele tem vergonha, ele não quer levar para frente o caso, por conta que vai levar para a justiça. Entra a questão da polícia e fica com vergonha, né? A própria família. Mas muitos casos, é irmão, é o padrasto, é o pai, ou mãe, ou a madrasta, com certeza. Há como identificar, assim, de cara, um abusador de criança? É. Aí é onde está a dificuldade. O grande desafio de quem trabalha nessa área é justamente detectar. Porque fisicamente não tem como detectar. Preciso, quem está do lado da criança, ter um olhar muito mais atento, ter uma bastante atenção, principalmente no comportamento da criança. Quem, a pessoa, o responsável, a mãe, o pai, seja quem for, que esteja com a criança, ela precisa estar bem atenta. Porque ela vai dar um indício, quando você conhece... Que sinais? Que sinais ela daria, sim? Principalmente o comportamento. Se ela é uma criança que gosta de conversar bastante, gosta de falar, ela pode ficar mais retraída. Ela pode ficar envergonhada, não é? Se for uma criança menorzinha que precisa tomar banho com alguém, dando banho nela, você já começa a observar que ela muda na hora do comportamento. Quando você vai tocá-la, a parte íntima, na limpeza, na higiene, íntima, ela já fica retraída. Ela fica com medo. E já é um sinal para o pai, não é? Já é um sinal. Às vezes, ela só está retraída por algum problema, alguma outra coisa. Mas é importante sempre fazer uma investigação. Quais as estratégias mais comuns dos pedópolos? Você tem assim como indicar? A estratégia é ganhar confiança. Se ele é uma pessoa um pouco de fora, ele ganha confiança dos de casa. Até chegar a confiança da própria criança, da própria adolescente. Ele também, ou estratégia que se usa, são as próprias profissões ligadas à criança. É uma pessoa... Por isso que não tem como você detectar. Ela pode ser qualquer pessoa. E ela pode ser alegre, comunicativa, tudo. Que ganha confiança e o respeito de quem está com a criança ou da própria criança. Eu já vi na televisão, acho que nessas televisões públicas, uma propaganda sobre isso, alertando a criança. De que um dos primeiros sinais do pedófilo é se aproximar dela com presentes, dar bombons. Isso, de uma certa forma, influencia na criança? Influencia totalmente. Por que é que a criança gosta? De carinho, de atenção. Uma das coisas que se usa muito a estratégia, quando as crianças, elas não têm uma base, vamos dizer assim, familiar, emocional. Embasada mesmo, né? Ela é uma criança que se sente sozinha. Por nós sabermos que a nossa sociedade, hoje, a família, os pais precisam trabalhar muito, a criança, muitas vezes, fica em casa só, ou então algum responsável. Ou seja, é nessa hora aí, desse vazio, que pode entrar para ganhar a confiança dela, mostrando que é uma pessoa só lícita, é uma pessoa presente. E tudo. É nessa hora que... Mas também se fala muito que essas prevenções têm que começar dentro de casa. Os pais, por exemplo, orientar a criança a ter o discernimento, que eu não saberia também, se uma criança com 6 anos, 5 anos, 8 anos, teria esse discernimento. Mas a orientá-la a, digamos, não é a identificar, mas pelo menos se prevenir do abusador? Pode. Inclusive, tem alguns sites, alguma coisa que eu não estou lembrando agora, mas ela explica, já tem explicando para as crianças onde deve, alguém deve pegar, em que lugar deve pegar, em que lugar deve tocá-la. E isso vai muito da família. Se os pais, eles já têm essa rotina de conversação, de diálogo com a criança, seja o tamanhozinho que for, porque de alguma forma, mesmo pequena, ela já vai dar indícios, numa fala ou noutra, ela vai falar para a mãe, para o pai, para alguém, que alguém tocou numa parte íntima dela. Então, ela pode e consegue, mesmo com 6, 8 anos, eles conseguem, sim, dizer alguma coisa para os pais. Não é muito, já é assim, muito forte para, dentro de casa, as mães, os pais, prevenir as crianças a não receber presentes, a não dar atenção ao estranho na rua. Já não deixa, já não incute na criança aquele medo, um pavor, quando andar na rua? Aí é que está. Ótima pergunta. Isso psicologicamente não influenciaria negativo? Ótima pergunta, ótimo questionamento. Por isso é que precisa esse diálogo constante, porque você vai entrando no ritmo da criança, você não pode assustá-la, como também, você não pode deixar ela deriva. Não é isso? Não. Ela tem que ser uma criança atenta, mas, na verdade, não incutir o medo. Porque o medo, quando você vibra naquela sintonia do medo, você atrai coisas que lhe dão medo. Então, por isso que os pais precisam ter todo um cuidado para isso. E, por isso, muitas vezes, ele precisa, inclusive, de buscar ajuda profissional. Porque o profissional pode ajudá-los a conversar, a dialogar com seus filhos. No início, a senhora disse que o abusador está no próprio meio e lida com as crianças. Seriam os pedagogos? Seriam esses médicos, por exemplo? Por que não? Qualquer profissional, claro. Alguém que esteja do lado da criança, alguém que já tem uma rotina com ela. Pode ser qualquer um. Não tem como você detectar. É fulano, é pedófilo, deixa de ser. Não tem isso. Por isso é que é necessário um cuidado muito maior, muito mais atento, de quem é responsável por uma criança, por um adolescente. Tem idade correta para a família falar sobre esse tema com os filhos? Não. Se a criança já tiver um entendimento, mesmo menorzinha, ela já pode conversar da forma que ela entenda, com inocência, com tranquilidade. Porque uma criança, por mais que você vá falar de partes íntimas para ela, vai tocar em assuntos mais difíceis até para os pais, com o carinho, com a ternura, com calma, consegue-se sim bons resultados. Talvez com esse tipo de ação pedagoga dentro de casa com a criança, já melhore o diálogo com relação a tratar da educação sexual com a criança e adolescente, já da parte adolescente. Já começa. A base é essa, para poder tratar mais na frente, falar já de algo mais íntimo, vamos dizer. Entre eles, né? Entre eles, isso. Porque quando eu coloquei a questão em relação àquela ordem do pai ou da mãe, não fale com estranho, não receba presente de estranho na rua, parece que passa para a criança já aquela formação de que qualquer pessoa lá fora, que não seja do seio familiar, seja um inimigo potencial, não é não? Exatamente. Isso não é ruim para a formação da criança? Não é muito bom. Por isso que precisa de calma, né? De tranquilidade para falar sobre isso, abordar sobre esse assunto. Nas escolas fazem muito isso? As escolas, elas já estão muito bem preparadas para lidar com esse tipo de violência. Elas estão mais atentas, os professores já passam alguns por capacitações, ou se não passam. É importante que o poder público já trabalhe nesse sentido, o Estado, o município, já tenha esse olhar. Mas agora os professores, eles estão bem mais preparados para isso. Uma pessoa abusada hoje pode ser o abusador de amanhã? Ela responde logo depois dos comerciais. Café com informação Oferecimento Teresina Shopping Governo do Estado Sesc Senac Lens Locação de móveis e objetos Pensar numa festa Escolher a decoração Definir cores, peças A Lens Casa e Festa Oferece o acervo mais completo Para comemorar os momentos mais especiais de sua vida Só na Lens, você encontra móveis e objetos em vários estilos para seu evento São modelos exclusivos Que você só encontra aqui Então, pensou em festa? Pensou Lens Fone 86-3233-3026 Uma pessoa abusada hoje pode ser o abusador da criança amanhã? Professora? Pode ser sim Não é uma regra Não é que todas as pessoas que foram abusadas, elas vão ser abusadores Mas a grande maioria já sofreu abusos E desse abuso, ele já só passa para o outro Até porque ele internaliza que a violência que ele sofreu É algo normal, natural E termina passando para frente Isso aí, infelizmente A realidade é essa Professora, em regra no Brasil Se diz que a pessoa estuprada As pessoas estupradas, geralmente A grande maioria delas Não faz denúncia Com medo de... Represálias, né? Represálias e da própria execração, né? Exatamente No caso de uma criança Como é que se pode saber se essa criança não estaria mentindo? Isso Contando o que sofreu É um questionamento muito importante Criança, pode inventar? Pode Pode inventar Por isso que precisa de uma investigação maior Ela pode inventar uma história Ela pode ver na televisão, numa novela Onde a novela hoje cedo já está passando muita coisa Pode inventar que alguém que está cuidando dela Por exemplo, deu um beijo nela Tocou Pode Isso acontece, pode Então é por isso que os profissionais Que vão lidar com aquela situação O pai, a mãe, a família Ela precisa, além como eu já sempre estou tocando no assunto Ter bastante atenção Mas investigando pouco a pouco Para ver se aquilo tem fundamento Por isso que é importante você conhecer a criança A rotina E se ela é capaz de inventar ou não Porque a mãe e o pai atentos A família atenta sabe Se ela é capaz já de inventar alguma coisa Ou se estaria mentindo ou contando a verdade Exatamente Nós tivemos agora, dias atrás Aquele caso dos dois pastores Em que o marido abusou do filho dela Com cinco anos Doenteado Como conviver? Como tratar desses casos em que eles afloram dentro da própria família? Esse é o mais difícil Muito mais difícil Porque é alguém de extrema confiança É alguém que é o seu companheiro E de uma hora ou para a outra Ele vai com certeza ficar sócio Só ele e a criança Claro que dentro de uma aparente confiança familiar, não é? Isso, uma aparente confiança familiar Mas por isso que primeiro a gente conversa muito É preciso você saber um pouco da história Daquela pessoa que você está botando em casa Mesmo do histórico Por quê? Porque por mais que a pessoa aparente ser uma coisa Uma hora ou outra Ela vai dar indícios De que ela não é aquilo Será que os amigos E a própria família Já não detectavam isso nele E a mãe apaixonada A noiva apaixonada Não via? Pode acontecer A paixão A gente tem aquele ditado popular A paixão é cega E isso acontece Muito Em muitos casos Então não importa a condição financeira Econômica Isso aí é um dos exemplos Que dentro de casa Pode ter acontecido um problema seríssimo como esse Professora, e o papel do poder público? Polícia, Ministério Público e Justiça? É fundamental O que se vê é que está muito aquém daquilo que se espera Os casos são recorrentes Seja de menores Seja de crianças No caso da pedofilia Seja de adolescentes E adultos Que resultam nos estupros E você não vê punições efetivas para isso As próprias leis Elas são brandas ainda Elas precisam de uma lei muito mais forte Nesse sentido E as políticas públicas em relação à violência Elas precisam ter muito mais força E de aplicabilidade, inclusive É necessário que as discussões sejam muito maiores Seminários, congressos Uma entrevista como essa Que vai ao público É importante conversarmos sobre isso Sem vergonha Sem preconceito E para que o poder público Ele possa realmente tomar de conta desse assunto Porque, como você disse É recorrente A gente vê os casos cada vez mais Mais fortes, inclusive Mas não se toma realmente Um posicionamento mais efetivo O poder público Ele tem Está devendo Realmente Está devendo Agora A sociedade precisa se organizar A sociedade precisa tomar Ações mais efetivas Para pelo menos coibir Porque nós Assim como nós Achamos fácil E o pai Educar o filho Com relação a esses Maus procedimentos nas ruas Fica difícil você Tentar conscientizar um adulto Porque parece que já Ele já está Inserido nesse contexto De praticar o crime O padre, por exemplo As pessoas recorrem ao padre Para ter a sua Ali como se fosse um ente de Deus Um representante de Deus E o padre Ele se transforma No criminoso No algoz No algoz da própria criança Ou da própria pessoa Que vai a ele Pedir Pedir O apoio Como então Se tratar essa questão Com essas pessoas Infelizmente Nesse caso É denúncia mesmo Porque você Como é um alguém Que inclusive Ele Ele tem um papel De respeito Acima de qualquer suspeita Só a denúncia Vai fazer ele Parar Porque aí sim Vão investigar E aí com certeza Se aconteceu com alguém Já outras coisas Já aconteceram Outras vítimas De muito tempo Já são dessa pessoa A senhora seria a favor Da castração química Para esse tipo de gente De criminoso Não Eu não sou a favor De nenhuma medida radical Eu sou a favor De um trabalho Sério Como já te falei Das políticas públicas Sou a favor De um trabalho Psicológico Psiquiátrico Muito forte nesse sentido De leis mais fortes Mais decisivas Mais efetivas E uma educação Muito mais Vamos dizer assim Efetiva também Uma educação Voltada ao respeito Às pessoas Ao respeito A todo mundo Porque todos Têm o direito igual Então é importante É um trabalho Educativo Até religioso Também As religiões Se unirem Falar uma só linguagem Respeito a todos Bom No caso religioso Desde que os superiores Desses Dos que praticam Esse crime Se conscientizam De que eles Também devem ser punidos Nós agradecemos A presença Da professora Alcione Garcia E voltamos Na próxima semana Com o Café com Informação Café com Informação Oferecimento Teresina Shopping Governo do Estado Sesc Senac Lenhas Locação de Móveis E Objetos Café com Informação Apresentação Arimateia Azevedo Arimateia Azevedo E aí E aí Obrigado.